A Advocacia-Geral da União concordou com o julgamento da primeira turma recursal do Piauí, que adotou a tese de ser indevido o pagamento de pensão por morte sem comprovação de dependência econômica de ex-esposa quando da morte do segurado. O caso chegou à justiça quando a viúva do segurado ajuizou uma ação questionando a divisão da pensão por morte com a ex-esposa dele. A autora da ação recebia o benefício desde 1995, mas em 2015, a ex-mulher procurou o INSS, comprovou que tinha se divorciado dele em 1981 e que recebia pensão alimentícia após o divórcio. Desde então, o benefício da pensão por morte passou a ser dividido entre as duas mulheres. Mas na ação judicial, a companheira alegou que a divisão do benefício era indevida, já que a ex-esposa não dependia economicamente do falecido. A autora, então, ajuizou a ação para discutir a dependência econômica dessa ex-cônjuge. Ela conseguiu comprovar no curso do processo que essa ex-cônjuge, apesar de comprovadamente receber pensão alimentícia no momento do falecimento, não dependia economicamente desses valores. Ela comprovou que essa senhora já era aposentada, ou seja, ela tinha um benefício previdenciário próprio e ainda exercia atividade econômica e auferia renda com essa atividade econômica. Em defesa do INSS, a AGU também reforçou que a ex-esposa não comprovou a dependência econômica. Em primeira instância, a Justiça Federal no Piauí concordou com o pedido da companheira do segurado. Entendeu que a falta de dependência econômica permite que se negue o direito ao benefício de pensão por morte à ex-cônjuge, que de fato recebia pensão alimentícia no momento do falecimento. A ex-esposa recorreu da decisão. Mas, por unanimidade, os magistrados da primeira turma recursal do Piauí negaram provimento ao recurso.